Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é uma das melhores jogadoras de futsal do mundo, é incrível, Janice Silva. Janice, muito bem-vinda, muito obrigado por teres vindo. Como é que estás? Está tudo bem, sempre a andar. É? Sempre focada nos objetivos. Antes de mais, agradecer também por este convite, acho que é sempre bom. E falar da nossa caminhada, do nosso percurso, é sinal também que vocês estão atentos. Muito bem. Quando tu dizes a nossa, de quem? De todas as mulheres no futsal, do Benfica, da seleção, de tudo isto? Falo de todas as mulheres que tanto têm sonhos, neste caso mais ligado ao desporto, e também sem ser ligado ao desporto, porque nós andamos numa batalha ao longo dos anos para que as mulheres também tenham os mesmos direitos que os homens. E pronto, acho que estamos no caminho certo, e é isso que nós queremos, dar o nosso melhor, porque também vem a nova geração, espero que a nova geração tenha mais oportunidades. Ok. Mas sentes que a diferença ainda é muito grande, não é? Sim, a diferença acaba de ser um bocado grande, mas pronto, temos que saber lutar, não é? Porque não é de um dia para o outro que vamos ter as coisas que os homens têm, e acho que estamos no caminho certo, e pronto, acho que se cada uma de nós dermos o nosso passo, acho que é meio caminho andado para atingir o que nós pretendemos. Ok. E o que é que achas que já conquistaram? Ou seja, o que é que achas que foram esses passos? De que forma é que essa batalha se traduz? Eu acho que a diferença acaba por ser, pronto, nas competições que os homens têm. Nós, neste caso falo no futsal, antigamente nós não tínhamos o campeonato da Europa, hoje em dia já temos o campeonato da Europa, porque também foi uma coisa muito esforçada pela UEFA, né? E é recente, não é? Sim, sim. É muito recente. O campeonato da Europa tem, se não tiverem em erro, 3, 4 anos. Já é uma coisa recente, sim. Antigamente não tinha. Desde 19, não é? Sim, sim. Foi o primeiro campeonato da Europa, que foi em Gondomar. Depois, agora também, há uns tempos atrás fui a Espanha representar Portugal, para ver se a FIFA também começava a ver de uma outra maneira e fazer um Mundial, que neste caso acabou por ser aprovado. Vamos ter um novo Mundial, vamos ter o apuramento já em setembro para o Mundial, e acho que estamos no caminho certo, também dar os parabéns à Federação Portuguesa por estar a fazer um trabalho gigantesco para que o futsal feminino também cresça e também aos clubes que têm feito esforço e de modo também a dar todas as condições para nós atletas. Então vamos ter um Mundial de Futsal Feminino. Sim, sim, vamos ter um Mundial. O que é que vai ser? Teoricamente vai ser em 2024, primeiro, mas vamos ter o apuramento que vai ser em setembro ou outubro, se não tiverem erro. Depois, em 2024, vamos ter um Mundial oficial, porque antigamente nós tínhamos Mundial, mas só que éramos nós, neste caso, a organizar, não era oficial. Ainda tive a sorte de chegar, de participar no meu primeiro Mundial, que foi na Guatemala em 2015, quando me estriei na Seleção Nacional. E é sempre bom chegar contra o Brasil, a Argentina, e ver atletas de enorme qualidade. E pronto, acho que estamos no caminho certo. Mas onde é que se vai realizar? Ainda não se sabe. Ainda não se sabe, ok. A coisa é que achas que são as seleções mais fortes do mundo? Futsal, o Brasil está aí nessa lista, não é? Tem também a melhor jogadora. Eu acho que as seleções, assim, que têm bastante qualidade, que nos causam várias dificuldades, tanto é o Brasil, a Rússia também tem uma seleção top, a Espanha também tem uma grande seleção, e depois somos nós, Portugal também, que temos uma seleção com várias qualidades. Neste caso, a nova geração que vem aí tem apresentado várias qualidades, e pronto, também temos a geração antiga, que as mais velhas acabam por passar para nós o que é que elas passaram, o que é que elas atingiram, e acho que estamos no caminho certo. O que é que, quando falas aí de mais velhas, o que é que te passou, que jogadoras é que tu tens como referência aqui de Portugal? Que te passaram ensinamentos muito importantes? Eu acho que elas apanharam uma geração com uma qualidade do outro mundo, eu valorizo muito, porque lutaram para chegar cá, e antigamente, claro, não tinham as mesmas condições que há hoje, e acho que elas também fizeram um trabalho fantástico para que nós conseguimos ter o que nós temos hoje em dia. E claro, uma pessoa que considero muito é Inísio Fernandes, até porque ela também é médica e joga futsal há bastante tempo, e acho que se não fosse ela também, se calhar não teria o estatuto que tenho hoje, até porque, pronto, quando comecei a pisar a camada séniores, tanto apanhei a Sara, a Inês, a Ana Catarina, que já são capitãs há mais de 10 anos no Benfica, e elas passam sempre para nós o que elas passaram, e como é que a gente vai conseguir evoluir, atingir os nossos objetivos, e acho que, nessa parte, acho que o Benfica está bem entregue, porque tem três capitãs exemplares, três capitãs que ajudam muito, neste caso, as pessoas que vão entregar o plantel, não é? E acho que são essas, assim, as referências. Aprendeste muito com elas, não é? Aprendi muito, sim, sou grata a todas elas, pela forma como me receberam, porque quando eu fui para as cenas tinha 18 anos, e eu já tenho 25 anos, onde também acabei por crescer como pessoa e como atleta, que também acaba por ser um dos aspectos fundamentais para todo este sucesso. Exatamente. Olha, tu começaste a jogar nos Júniores do Benfica, não foi? Em 2011, na atual adolescência. Sim. O que é que mudou na tua vida, a partir do momento em que entras no clube? O que é que... Eu, sinceramente, há uns anos atrás, tive dois anos sem fazer nada. Tive dois anos... Antes de entrares no clube, tiveste dois anos sem fazer nada? Sim. Tive dois anos sem fazer nada. É por isso que disseste que andavas meio perdida? Sim, sim. Tive dois anos sem fazer nada, até porque antigamente tinha um clube lá perto de casa que era o Atlético de São Brás, só que, entretanto, a meia da época disse que já não queria mais nada com o futsal, até porque também era a única rapariga a jogar no meio dos rapazes, não me sentia assim tão bem. Entretanto, acabou por aparecer um projeto na minha escola, na Escola Miguel Torga, que é a Fundação Benfica, que tem como objetivo ajudar os alunos a atingir os seus objetivos, e acho que eles deram uma luz verde para caminhar em frente, até porque eu ia para a escola, não tinha mau comportamento, mas não ia às aulas. E acho que o que eles fizeram é de louvar, até porque deram-me aquela luz verde de caminhar em frente e de pensar, se eu quero ser alguma pessoa, neste caso, ser uma profissão decente na minha vida, tenho que aproveitar, até porque as oportunidades, por não, não só surgiram uma vez na vida, e acho que foi aquele momento de eu perceber, de me sentar em casa, meter a cabeça na cama e pensar, eu tenho que arriscar, até porque, pronto, por ter o nome Benfica Fundação Benfica, já é uma coisa do outro mundo, porque acho que toda a gente gostava de fazer parte do Benfica, nem toda a gente o pode, e acho que era uma oportunidade, e acabei por agarrar essa oportunidade, e eu sou grata a eles, por todo o trabalho que eles fizeram comigo, porque hoje em dia sou técnica do projeto, fui aluna, participei na primeira edição deles, eles já têm mais de 12 anos. Fazes parte da Fundação Benfica, enquanto técnica. Sim, sim. Neste caso, o meu objetivo é passar para os mais novos, como é que eu consegui chegar a esse nível? E pronto, todos os dias ensino a eles que nós temos que saber aproveitar, porque de um dia para o outro, outras coisas podem mudar, e têm que saber aproveitar, neste caso, as oportunidades, e acho que eles estão bem entregues, e acho que também acaba por ser uma cara da Fundação Benfica, porque fui das únicas que teve tanto sucesso a nível desportivo, é o que eu digo sempre a todas as entrevistas que eu dou, sou muito grata a eles. É a Fundação Benfica. E nessa altura, começaste a ir às aulas e começaste a treinar? Sim. Eles, entretanto, começaram com a Fundação Benfica, só que no ano seguinte, porque eles tiveram um excesso de faltas, eles meteram para ti, se não faltares, às aulas. A partir daí, a Fundação Benfica mudou completamente, tiveram poucas faltas, os alunos, neste caso, tivemos muito sucesso no aproveitamento das aulas, e eu, pronto, acabei por ter excelentes notas, e acho que foi a partir daí que comecei a pensar, e a valorizar as oportunidades, entretanto, acabou por se chegar o Benfica, neste caso, há uns anos atrás, tinha um professor de matemática que perguntou a uma professora de Educação Física se não tinha nenhuma rapariga com tanta habilidade pela bola, e o meu professor disse que tinha uma, que era a Janice Silva, e a partir daí, fui treinar ao Benfica, neste caso, às Júniors, só que também ao início não estava a gostar muito, até porque sentia-me sozinha, até porque acabei por abraçar o projeto já a meio, já a meio da época. Entraste em que altura? A dezembro, acabaram. Já estava a meio, o grupo já estava formado, e depois também senti-me um bocado perdido, até porque era a única de cor, mas graças a ele... Ah, eras? Sim, sim, sim. Não é mais jogador, mas neste momento não és, não é? Não, neste momento não sou, mas... Mas na altura eras a única jogadora negra da equipa do Benfica. Sim, tirando a treinadora também, que tem origens anglana. Mas sentiste algum tipo de tratamento diferente por isso? Não, não, não. Até porque abraçaram-me de uma forma top e excelente. E pronto, acho que sou... Mas faltava-te uma referência, sim. Sim, não me sentia totalmente em casa. Até porque o grupo também já estava feito, e eu abraçei o projeto já a meio da época. E depois, pronto, a treinadora disse que queria ficar comigo, e eu a pensar se queria ou não. Depois cheguei a casa e tive que falar com a minha mãe, a dizer que a treinadora do Benfica queria ficar comigo no Benfica, só que também acabou por ser um momento difícil, até porque só tinha 13 anos e ir para o Estádio da Luz, neste caso, sair da Amadora para ir para Lisboa. Acho que foi um bocado difícil, tanto para mim como para a minha mãe, deixar-me sair àquela hora sozinha. E pronto, e a minha mãe falou comigo, e disse, acho que é a altura certa para tu aproveitares, até porque tu gostas muito naquilo que tu fazes, e acho que eu arriscava. E a partir daí foi sempre a andar, sempre a evoluir cada vez mais, e depois acabou por se chegar, em 2015, passado três anos ou quatro, a chamada à Seleção Nacional, onde consegui participar no primeiro torneio mundial, na Guatemala, foi uma experiência incrível, sim. Mas antes de chegar lá, tinha transitado para a escola secundária, porque na escola da Amadora era a básica, passei por uma outra escola, que era lá perto de casa. Foi um bocado difícil, até porque antigamente nós, séniores do Benfica, treinávamos às 10 da noite. Tarde, pá! Muito tarde. Porquê tão tarde? Porque era aquela hora, porque muita gente de nós... Trabalhava. Sim, trabalha, trabalhava naquela altura, não é? E acho que era um bocado difícil treinar mais cedo, porque não dava. Porque é o que eu digo, em Portugal nós não somos profissionais ainda. Ainda não são, não é? Não, não. Há muitas jogadoras que não são profissionais, têm que ter um trabalho extra, não é? E pronto, acho que foi um bocado difícil, porque passei para o décimo ano, fui para a escola secundária, claro que não tem nada a ver com a escala básica, as coisas eram diferentes, os professores eram diferentes. e acabei por receber uma chamada para participar no primeiro turnê mundial, foi na Guatemala, e eu fiquei um bocado indecisa, até porque o curso onde eu estava não podia dar excesso de faltas. Se faltasse, o professor não conseguia lançar as notas, neste caso tinha o acesso bloqueado, e tive que pensar, e acho que tomei a melhor decisão, porque se não fosse, se calhar hoje não tinha tanta... presença na seleção. Ah, sem dúvida, acho que sim, acho que sem dúvida, e tomaste a melhor decisão. Falaste aí da tua mãe, a tua mãe sempre te apoiou no que diz respeito ao futsal? Sim, sim, a minha mãe sempre me apoiou no que diz respeito ao futsal, até porque ela hoje em dia vê-me e diz, como é que é possível chegar a este nível, porque nem ela acredita que sou uma referência, falo nomeadamente na Amadora, onde também conseguiram fazer uma moral com a minha cara. Um grafite. Sim. Isso só diz respeito de saber que a Amadora valoriza o meu esforço, porque não é fácil estar neste patamar, porque nós damos aos adeptos uma forma de a gente jogar e eles estão sempre à espera de nós. E pronto, às vezes há momentos e momentos, há fases e fases, como já passei por muitas fases na vida, onde pensei que tudo já tinha acabado para mim, mas não, às vezes temos que passar e sentir para depois, neste caso, valorizarmos até ou pensar, tenho que fazer isto para conseguir chegar a um determinado objetivo. Acho que desta maneira não estou bem porque tenho que alcançar isto. E acho que a minha mãe tem um papel importantíssimo para todo este sucesso, porque sem ela não seria a pessoa que sou. Muito bem, muito bem, sim. Vê-se bem em um papel que ela teve no teu percurso. Olha, tu já falaste várias vezes da Amadora. Como é que foi crescer nesta cidade e qual é que é a ligação que tu atualmente tens com este sítio? A Amadora cabe-se por ter um papel importantíssimo neste sucesso, porque eu cresci na Amadora, num bairro social. Normalmente a Amadora tem uma fama a dizer que os miúdos não querem saber de nada, os miúdos são bandidos. Desculpa estar-me a rir, mas é verdade. Os miúdos são bandidos, os miúdos só querem roubar. A Amadora tem vários talentos incríveis. Os miúdos por norma não têm oportunidades, até porque antigamente a Amadora fazia, neste caso, várias atividades, onde surgiam vários miúdos com vontade de participar nas atividades, colónias, atividades dentro do bairro social. Só que, entretanto, acabaram por desleixar um bocado, deixar de fazer atividades dentro do bairro. Isso só mostra que os miúdos hoje em dia normalmente não têm oportunidades. E acho que é triste, fico triste, porque acho que é de valorizar, porque os jovens hoje em dia têm um talento que eu digo... Falta uma orientação, não é? Sim. Porquê que este miúdo não está bem orientado? O que é que falta para que este miúdo consiga dar o salto? Por isso é que eu digo, acho que a Amadora acabou por se desleixar um pouco, fico triste, mas pronto, eu também estou aqui, estou a tentar também lutar para que os miúdos consigam ter um bom aproveitamento, até porque faço parte, neste caso, a embaixadora de uma associação de sombrais, como é que se chama? A Associação de Cavaleiros de Sombrais, onde, neste caso, se tem o Sinho, que é um conhecido, que trabalha com os miúdos, incentiva os miúdos, ajuda os miúdos, de modo a terem umas boas escolhas e de modo também os miúdos já surtarem nos seus passos. E acho que o Sinho tem feito um trabalho fantástico, juntamente com os outros técnicos, e acho que estamos no caminho certo. E é o que eu digo, eu sou uma referência na Amadora, o que eu tento passar para os miúdos é, não desistam dos vossos sonhos, porque tudo é possível, se eu conseguir, também vocês vão conseguir. E achas que eles já começam a ver em ti uma referência, uma figura de referência? Sim, acabam por ver agora como uma figura de referência, até porque antigamente me viam com uma colegazinha, hoje em dia já me veem de uma forma com respeito, saber como é que ela conseguiu chegar a este patamar, o que é que eu tenho que fazer para conseguir chegar a este nível. E pronto, acho que sou o espelho para eles, e eu digo sempre, tanto aos meus primos, aos meus amigos, aos miúdos lá da zona, aproveitem, porque as oportunidades surgem só uma vez nas vossas vidas. E hoje em dia, tanto vocês estão a viver com as vossas mães, só que de um dia para outras coisas mudam, as vossas mães, neste caso, podem já não ter as condições, e vocês têm que procurar, e têm que dar ao sapato, até porque a vida está difícil, não está fácil, não é? E pronto, eles têm que se orientar, e pronto, de modo a ter uma boa profissão. Muito bem, muito bem. Olha, e é por causa disso que surge o graffiti na Amadora, a ti, não é? Como é que, como é que, que é que teve a ideia, porque é que foi lá parar aquele graffiti, foi o Smile que fez, não foi? Sim, foi o Smile, dou-lhe os parabéns pelo trabalho, pelo trabalho que ele fez, o Ivo, também agradeci-lhe mesmo do fundo do meu coração, é uma pessoa incrível, uma pessoa trabalhadora, e uma pessoa muito empenhada naquilo que ele faz. quando eu recebi a notícia que ia ter aquele grafito na parede na Amadora, fiquei super feliz de saber que, também por ser mulher, saber que a Amadora tem valorizado tanto o meu sucesso, porque cresci na Amadora, e acho que também, como eu digo sempre, sou uma referência tanto para os miúdos como para as mulheres na Amadora, não é? e foi uma notícia fantástica, e isso só mostra, neste caso, o sinal de gratidão por tudo que tenho feito e por tudo que tenho conquistado. O que é que sentiste quando viste lá a tua cara? Eu cheguei, fiquei paralisada, e eu a dizer, que obra de arte! Estás espetacular! Muito espetacular, e eu disse, Ivo, estás de parabéns, eu nem estava à espera, não estava à espera, e eu ia lá todos os dias para ver se aquilo já estava pronto, até porque não meti nada nas redes sociais, que era para dar um... O efeito de surpresa, não é? E eu, quando eu cheguei lá, disse sim, parabéns, está mesmo, 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 mesmo top, e eu ia lá todos os dias para ver quando é que ia terminar, quando é que não ia terminar, até porque, portanto, ele estava, neste caso, a terminar o meu, depois tinha mais outro para fazer, e estava assim, de um lado para o outro, e foi fantástico, e pronto, quando eu cheguei lá na zona, e os miúdos a dizer, ah, mas eu tenho uma fotografia, estou na parede lá, do complexo desportivo de Montagueiro, porque eles treinam lá, e eu, sim, 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 e os miúdos, ah, mas agora tu és famosa, começaram a atribuir já a tua credibilidade, é pá, espera aí, muito bem, depois acabei por receber muitas mensagens, parabéns, pelo teu sucesso, és uma miúda incrível, és uma miúda muito humilde, e acho que são sempre coisas boas que a gente gosta de receber. Claro, foco, espetacular, foco. Olha, já nisso, tu em 2021, partes para a tua primeira experiência fora de Portugal, vais para a Itália, para a equipa do Città di Falconara, é assim que se diz? Sim, o que é que decidiste ir para a Itália? Imagina, eu aqui em Portugal, já ganhaste tudo. Já tinha ganho tudo, sim, e eu sempre tive um sonho de ser profissional de futsal e jogar fora de Portugal. Entretanto, acabei por abraçar um novo projeto, tanto com a minha melhor amiga, que neste caso que é a FIFA, acabámos por abraçar um outro projeto, porque também era um sonho que nós tínhamos em conjunto, a jogar juntas e ser profissional de futsal. Fomos para a Itália, abraçámos um novo projeto, mas nós dissemos, nós vamos para lá, mas com o objetivo de ganhar tudo. Fomos para lá, acabámos por ser felizes, ganhámos tudo, tínhamos para ganhar a Itália, fomos campeãs da Supercopa de Itália, ganhámos a Copa de Itália, que equivale a uma taça de Portugal aqui, e ganhámos o Campeonato Nacional, que equivale o Campeonato Nacional também. Foi uma experiência incrível, foi duro, não é fácil estar longe, das pessoas que nós mais gostamos, falo nomeadamente da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me apoiam, porque nós chegámos lá, foi um choque para nós, nós estávamos à espera demais, só que o futsal lá não é igual ao futsal português, não é? Então? É um futsal mais físico, só que nós não tínhamos assim, essa noção, sim, não tínhamos essa noção toda. As jogadoras são muito mais agressivas. São muito mais agressivas do que aqui, só que aqui o futsal é mais tático, técnico. E lá é mais agressividade. Lá é mais agressividade, sim. E foi um choque para nós. depois, estar longe da família não é fácil, clima diferente, cultura diferente, país diferente, língua diferente, acho que acabou por ser um choque. E nós começámos a pensar, nós estamos em Portugal, temos que valorizar as pequenas coisas, porque nós não tínhamos a noção do que é viver lá fora. As pessoas dizem, vou lá para fora, para ter umas melhores condições, para conseguir ajudar a minha família, mas é muito difícil. Foi muito difícil? Não é fácil, é muito, muito, muito difícil. A nível cultural, gostou-te muito? A nível cultural, gostou-me um bocado, sim. Comida diferente? Comida diferente, sim. Só massa e pizza? Sim, muito diferente, só massa e pizza, até porque a gente também, se chegámos a uma altura, começámos a fazer mais em casa, porque sentimos a falta da nossa comida portuguesa. E depois, pronto, é a língua, nós chegámos lá, nós não dominávamos a língua, até porque o italiano é uma língua tão difícil, não é? Dá para perceber um bocado. E depois, foi a parte de, pronto, uma equipa nova, objetivos novos. Receberam-vos bem ou não? Receberam-nos. As outras jogadoras? Sim, receberam-nos bem. Fomos muito bem recebidas pela equipa técnica, tanto também pelo presidente, que não nos deixaram faltar nada, só que foi uma experiência difícil. Haviam mais estrangeiras? Nós éramos seis estrangeiras. Seis estrangeiras. Tínhamos três portuguesas e três brasileiras. Sim. Mas ensinou-te muita coisa, essa experiência. Ensinou-te muita coisa, sim. Tipo, se calhar, hoje em dia, não dou valor às coisas, não dava, neste caso, valor às coisas aqui, e hoje em dia, paro e penso. Depois daquela experiência em Itália, tenho que aproveitar, como agora, estar mais tempo com a minha família, aproveitar os momentos que não tenho, pronto, não estou ali, não estou ligada ao futebol, tanto nas férias, aproveitar com os meus amigos, sair, aproveitar a vida, porque a vida é dois dias e nós não sabemos o nosso dia da manhã. Sim. Sim, não é fácil viver fora deste país. Não é, não é. Mas as pessoas falam de boca chã, vai ser fácil, a gente vai chegar lá. É aquele sonho só. Sim. É aquela ilusão. Sim, sim, sim. Vai ser fácil, a gente vai chegar lá, vamos conseguir atingir o que nós devemos atingir e depois estamos de volta a Portugal, não é? Foi quando eu saí, foi da forma como eu pensei. Mas é muito, muito, muito difícil. E acho que foi das vezes que eu mais liguei para a minha mãe de toda hora. A chorar. A chorar também. Com saudades, claro. E a minha mãe a dizer, porque também falta pouco e vocês vêm constantemente a Portugal, até porque o ano passado nós tínhamos o campeonato da Europa, o atrasado de Covid. E entretanto, estávamos todos os meses em Portugal. Ah, vocês vinham todos os meses a chegar a Portugal? Sim, todos os meses. Acho que foi a forma que nos ajudou bastante. Se não, ia ser mais difícil. Porque ainda fui lá ver no acesso à Dream's das minhas viagens, tinha para aí 24 viagens na totalidade durante 10 meses. É muitas viagens. Sim, sim, sim. 10 viagens é muita coisa. Mas o que é que gostaste mais da Itália? Pronto, tirando essa parte mais negativa, o que é que gostaste mais de lá da... Acho que a parte que eu mais gostei foi a parte onde a gente conquistava alguma coisa, tanto, neste caso, o primeiro título foi especial, porque foi o primeiro, depois foi o segundo, depois foi o terceiro. Nós saímos de lá com um sabor muito positivo de pensar como é que é possível a gente chegar no primeiro ano e conseguir ganhar tudo e depois voltar para Portugal com a consciência limpa, com a consciência tranquila, porque os objetivos foram cumpridos. depois a parte top que eles têm lá são as cidades. Visitaste-te muito a Itália? não deu tempo. Até porque nós treinávamos quase todos os dias e o único dia que nós tínhamos de folga era só segunda-feira e depois nós estávamos a 300 km de Roma, estávamos a 200 km do aeroborto mais próximo que era Bolonha e acho que não tínhamos assim tanto acesso tanto tempo para aproveitar porque nós treinávamos todos os dias até porque lá eles são todos profissionais. Pois, pois, pois. E há bocado falávamos de comida e comida. Gostaste lá das pizzas de lá ou não? Eu acho que aquilo também acaba por ser um bocado uma ilusão. Eu falo por mim. Sim. Prefiro mais as nossas pizzas daqui mas a nível de massas eles são do outro mundo. É outra coisa, não é? É de outra coisa, é de outro mundo eles são top muito top. Muito bem. Então vocês quando iam para lá voavam para Bolonha? Era isso? Sim, nós saíamos, sim. Foi super difícil. Nós saíamos tanto da Celeste neste caso saíamos daqui para a Itália apanhávamos o último voo que era às 10 e qualquer coisa de Portugal e lá é uma hora a mais. Chegávamos ao aeroporto meia-noite de Portugal uma da manhã neste caso a Itália. depois tínhamos que andar mais de 300 quilómetros 300 não 200 quilómetros para chegar a casa e acho que foi foi difícil tanto a nível mental depois a nível físico viagens depois pensar não estou no meu auge não estou a conseguir quero me ir embora. ainda por cima foram numa altura de Covid foi numa altura de Covid sim ainda mais duro mais duro mais difícil e acho que eu digo às miúdas se vocês querem ser profissionais de futsal e que têm sonhos neste caso de ir jogar lá fora vocês podem ir podem ir até porque vocês podem gostar não é? da experiência e ficar lá mais tempo só que há outra parte que é difícil é difícil estar longe é difícil abraçar um novo projeto sabendo que eu já tinha 11 anos de casa do Benfica e eu decidi ir cumprir um outro sonho mas voltei para uma casa onde sei que sou feliz e fui feliz e onde sei que me acolheram numa fase da minha vida um bocado complicada até porque andava indecisa se ia para o Benfica se não ia e andava um bocado perdida e eu sou muito grata ao Benfica por todo o esforço e por todo o trabalho por todas as oportunidades que me deram Benfica é tudo para ti não é? Benfica é tudo tudo para mim porque apanharam numa fase um bocado difícil e meteram-me a ver as coisas de uma outra maneira juntamente com a Fundação Benfica que tu fazes parte do Benfica claro sim sim sem dúvida olha e tu em Itália viveste com a FIFA sim vocês são inseparáveis nós somos inseparáveis são não é? nós andamos de um lado para o outro eu vejo a FIFA todos os dias se não tiver treino hoje combinamos olha vamos beber café vamos estar aqui neste bar vamos relaxar um bocado estamos todos os dias se eu não consegui estar com ela naquele dia tanto estamos a falar por mensagens ela está aqui eu estou ali é uma amizade muito bonita até porque quando ela veio para o Benfica já estava já estava no Benfica foi no Benfica que se conheceram? sim ela entrou passado neste caso eu entrei em dezembro ela entrou em agosto ok que foi o início da época como se conhecemos no Benfica mas ao início não nos davam muito bem tipo ela também estava sempre na dela eu estava na minha não tínhamos assim tanta ligação mas a partir do momento que os anos foram passando algumas foram saindo e nós fomos as únicas que mantivemos lá e acho que a amizade começou a crescer cada vez mais e se não tiverem errada a única vez que nós nos chateámos foi há aos anos se calhar foi pai que 8, 9 anos tivemos duas semanas sem falar ela ficou na dela fiquei na minha mas a partir daí é uma pessoa incrível é uma pessoa com o coração do outro mundo até porque às vezes as pessoas enganam-se porque veem que ela está sempre com a cara trancada mas é a maneira dela ser uma pessoa mais fechada sim sim mas as pessoas que a conhecem sabem como é que ela funciona eu sei o que é que ela vai fazer o que é que ela vai deixar de fazer tanto em campo ela conhece-me minimamente e eu a ela também e por isso é que nós temos uma ligação muito forte em campo e eu sei o que é que ela vai fazer eu sei que a gente só sabe o que é que eu vou fazer e por isso é que já se conhece muito bem muito muito dentro e fora dentro e fora de campo muito bem tu és pivô e ela é ela ela tanto faz a aula como faz a fixe mas ultimamente só tem jogado a fixe porque tem que ajudar também a nossa cavita a Inês Ferdantes e pronto elas também acabam se dividir as posições e neste caso jogo mais a pivô porque pronto comecei nas junhas neste caso não tínhamos tantas pivôs e eu voluntariei mas disse posso ir a pivô e foi a partir daí que comecei ficaste sim a ter pronto a ter esse processo neste caso neste caso do pivô fui evoluindo cada vez mais com os anos os anos também foram passando e fui crescendo a partir do momento que eu passo para as chenas cabe ter um papel muito importante na equipa e sempre pronta para conquistar os nossos três pontos e este campeonato como é que está a correr? está a ser um campeonato engraçado até porque também estamos em primeiro lugar acabámos de conquistar mais um passeio para o Benfica estou a brincar estou a brincar conquistámos agora a Taça da Liga isso foi eu vi porque o ano passado também elas acabaram por perder a Taça da Liga e acho que era um título muito desejado quem ganhou? foi o Nuno Álvares que ganhou o ano passado a Taça da Liga e foi um título muito desejado para todas nós também para a estrutura benfiquista neste caso para a parte da direção acabámos por conquistar a Taça da Liga com muito esforço dedicação e acima de tudo muito trabalho porque esta equipa tem vindo a fazer um trabalho fantástico e todas têm ajudado neste processo e claro queremos conquistar mais títulos e quem vem para o Benfica vem com um objetivo sempre de ganhar e querer mais muito bem muito bem olha tu já falaste aí várias vezes que vocês não eram jogadores profissionais no entanto têm de ter uma série de cuidados acredito eu que cuidados é que tu tens enquanto jogadora por exemplo a nível de alimentação descanso quais é que são as tuas preocupações é esse nível eu neste caso se não treinar um dia eu fico maluca eu treinas todos os dias treino todos os dias o único dia que eu não treino até porque o corpo necessita descanso se eu não treinar também vou fazer uma caminhada hoje já treinaste hoje hoje ainda não treinei treinar a esquivar sim porque o corpo neste caso necessita descanso e o único dia que eu tiro mesmo para descansar é ao domingo todos os dias nós temos treinos tanto se não tiver treino de campo se calhar tenho ginásio no estádio da luz porque antigamente nós só tínhamos três treinos por semana e não tínhamos ginásio e hoje em dia o Benfica oferece todas as condições para as atletas neste caso para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos propondo neste caso o ginásio se calhar também antigamente nós não tínhamos piscina hoje em dia já temos piscina são essas coisas também que acabam de fazer a diferença neste caso aqui para a frente portanto vamos ter agora mais a parte final que temos a taça de Portugal agora em março vamos ter o campeonato da Europa na Hungria e depois mais para o final vamos ter a fase final que é os play-offs do campeonato nacional e acho que todos estes processos acabam por ser importantes mas nós também temos que saber o que é que nós devemos fazer qual é a minha função dentro do campo neste caso neste caso a posição de pivô a posição de ala a posição de fixo o que é que a gente tem que melhorar antigamente não havia nada disto não havia ginásio essa personalização não tinha nós não tínhamos esse ponto de vista e hoje em dia já vemos as coisas de uma forma diferente o Benfica não deixa faltar nada até porque eles a nível neste caso na medicina não é temos temos uma clínica que é do outro mundo se nós se magoarmos num jogo temos logo uma consulta já logo a dia seguinte depois temos a parte da fisiologia fisiologista neste caso neste caso temos o que mede a pesagem e depois temos a outra parte sim depois temos a outra parte em que eles dizem ah tens que fazer isto porque tens que comer isto tens que levar o batido tens que fazer inúmeras coisas que o Benfica não deixa faltar se é que também nós somos a equipa que somos já ganhámos mais de cinco supertaças são as melhores em Portugal campeonatos nacionais e temos que mostrar o porquê destas conquistas todas quem é a equipa mais forte assim do Benfica cá em Portugal neste momento eu acho que a equipa assim que tem uma qualidade tremenda com jogadoras de topo com jogadoras experientes é a equipa do Nuno Alvarez depois também tens a Nova Cemento depois tens a Santa Luzia o Sporting também e são estas equipas que apresentam jogadoras são as mais fortes sim de calibre muito bem muito bem olha e seleção nacional como é que é o ambiente da seleção nacional há muitas jogadoras em comum não é? com o Benfica mas acabam por ir outras também como é que como é que é ir à seleção nacional seleção nacional o que é ir à seleção nacional é saber que estou a fazer um monte de trabalho no clube para conseguir uma chamada à seleção não é fácil até porque são as melhores jogadoras portuguesas que vão à seleção e neste caso as jogadoras também que estão em forma chegar à seleção é sempre um ambiente fantástico um ambiente de família até porque estamos a lutar pela nossa nação não é? e acho que muitas das jogadoras gostavam de lá estar e pronto quem vai lá dá sempre o seu melhor para que na próxima na próxima chamada consiga ter lá o seu nome e pronto e acho que na seleção eles têm feito trabalhos fantásticos também até porque neste caso a seleção nacional está ligada à federação é o que eu digo sempre a federação tem feito um trabalho fantástico de modo também as jogadoras a não se perderem e claro é um clima muito bom não é fácil chegar à seleção temos de saber trabalhar evoluir também cada vez mais nos nossos clubes e pronto e quem vai lá dá sempre o seu melhor do modo a honrar a seleção portuguesa muito bem e em março é para ganhar a Espanha ou não? ah sim Espanha é campeã europeia neste momento sim bicampeã da Europa vocês jogam a 14 de março não é? penso eu acho que é mais mais para a frente acho que é para 17 17 ok vamos ter dois jogos de preparação contra a Ucrânia aqui em Portugal ok depois mais lá para a frente é que vamos vamos viajar para a Hungria acho que é uma semana antes do europeu ok sim pronto acho que é um sobra um bocado amargo até porque no último europeu estamos a ganhar 2-0 infelizmente acabamos por levar um golo já a acabar a segunda parte entrámos já assim meias assim perdidas até porque elas começaram a tomar conta do jogo e nós baixámos 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 as linhas não é? nós não estávamos a conseguir sair depois entrámos no jogo começámos a perceber que 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 vai dar né? depois tomámos a conta do jogo até ao final só que depois acaba neste caso a sorte acabou por sorrir a elas nos penaltis penaltis e a lotaria mas estou muito orgulhosa de todas as minhas colegas porque nós fizemos tudo 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 para ganhar só que às vezes a sorte não está sempre do nosso lado e dou os parabéns à Espanha pela conquista do europeu e nós a continuar a trabalhar até porque sabemos que com o trabalho com o esforço com a dedicação que vamos conseguir neste caso atingir o objetivo que é sermos campeãs da Europa e estamos bem entregues a uma grande equipa técnica da seleção que trabalha muito connosco que batalha muito connosco de modo também de modo a que não nos falte nada e acho que estamos bem encaminhadas mas agora é desforra exato é darmos agora é para ganhar agora temos de ganhar esse campeonato da Europa acho que sim 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 olha e o que é que te falta de concretizar a nível de objetivos por exemplo coletivos o que me falta neste caso concretizar é conseguir é conseguir é conseguir atingir um nível top neste caso ser uma das melhores jogadoras do mundo mas isso já é a zona? não estou a trabalhar para que consiga chegar ao primeiro lugar em 2022 fiquei em terceiro lugar não é? exato isso só mostra que estou no caminho certo estou a conseguir já és uma das melhores agora queres ser a melhor queres ser a melhor sim a melhor é a Amandinha não é? sim a Amandinha já ganhou oito vezes consecutivas de como é que ela se reforma? estou brincando já ganhou oito ela tem que idade? ela deve ter eu tenho 25 ela deve estar a ronda 27, 28 ok sim ela já ganhou oito vezes consecutivas é uma jogadora do outro nível já te frontaste? já na seleção na seleção sim tivemos uma preparação para o campeonato Europa e fizemos dois jogos contra o Brasil e nota-se bem que ela é forte a equipa toda a equipa toda é que a seleção do Brasil tem jogadoras de top mundial elas são muito 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 boas acho que já nascem com elas esse talento todos e pronto ela já conseguiu alcançar oito vezes eu estou aqui na luta a trabalhar porque não é de um dia para o outro que a gente é a melhor do mundo e só mais daqui eu tenho que trabalhar esforçar e acima de tudo ter muita humildade que também acaba por ser um dos aspectos fundamentais para o sucesso a gente ser humilde e pronto acho que estou no caminho certo eu sei que um dia é de conseguir chegar a esse topo acho que sim vais lá chegar depois na altura quando ganhares voltas aqui ao desconstruir e futebol 11 ou não? eu futebol 11 antes de iniciar a minha carreira no futsal eu gostava muito muito de jogar futebol 11 só que não tive esse acesso ao futebol 11 até porque o futsal era a modalidade mais próxima da minha casa e a minha mãe não tinha condições de me louvar a um campo de futebol 11 e não me arrependo fico triste por não ter experimentado a tempo também estou na se quiser experimentar posso experimentar mas não acho que já tenho já tenho uma longa história com o futsal e acho que se fosse para o futebol 11 agora iria começar do zero e não pretendo começar do zero e claro quero continuar a minha história no futsal e sou muito feliz ao praticar esta modalidade claro mas vês o futebol 11? vejo muito futebol 11 eu sou muito ligada ao desporto às vezes portanto estou ligada ao canal 11 estou a ver o futebol feminino que o futebol feminino também está canal 11 dá muito destaque dá dá muito e acho que a presença deles veio a mudar neste caso fala nomeadamente a história do feminino no desporto canal muito importante começaram a valorizar mais até os portugueses que nem sequer acompanhavam muito a modalidade feminina agora já acompanham bastante e antigamente se calhar não viam muito o futsal feminino e hoje em dia já existe mais pessoas a verem o futsal feminino e é top e dou os parabéns neste caso à federação por ter elaborado um canal neste caso o canal 11 que tem feito um trabalho fantástico para nós no feminino sem dúvida e porquê que tens uma foto com o Ronaldo em destaque no teu Instagram é uma inspiração Sim o Ronaldo acaba por ser uma inspiração de muita gente até porque ele começou do zero teve uma história de vida complicada para ele conseguir chegar a este nível foi muito trabalho esforço dedicação a ajuda da família também que é importante e acho que ele acaba por ser uma inspiração para todos os jovens tive a sorte de me cruzar com ele numa gala da federação portuguesa neste caso estava nomeada para ser a melhor jogadora portuguesa nesse ano acho que acabou por ganhar falaste com ele ali entregaste as palavras Sim, sim acabei por falar com ele neste caso acabou por ganhar a FIFA acho que foi uma justa vencedora até porque ganhou os Jogos Olímpicos fez história com a seleção portuguesa e foi-me considerada a melhor jogadora portuguesa e o Ronaldo acabei por apanhá-lo neste caso à entrada na passadeira vermelha e eu não estava a acreditar quando eu estive ao lado dele e ele é cinco estrelas é super humilde e eu perguntei-lhe se a gente podia tirar uma foto e ele disse claro e tu vês também o meu tio acabou por tirar uma foto mandei à minha mãe eu disse à minha mãe para não meter nas redes sociais eu quando quando estou a ligar o meu telemóvel enumeras de mensagens e como é que é possível como é que conseguiste tirar uma foto com ele porque isso tipo ela já tinha espalhado a tua mãe sim minha mãe mandou para a minha avó minha avó mandou para a minha prima e depois é que ele foi girando foi espetacular mas foi uma boa experiência estar lá com o Ranal foi uma boa experiência e pronto é um ídolo é um ídolo para toda a gente e acho que nem toda a gente tem esse acesso de estar ao lado dele e acho que foi foi uma experiência incrível e também pronto nós que acabámos por nos cruzar foi na festa da federação porque é onde estão todos os atletas da federação claro muito bem olha já nisso estamos a chegar ao fim eu agora gostava que tu recomendasses aqui algo a nível cultural fazes uma recomendação ou de um filme que tenhas visto e queiras recomendar uma série um livro qualquer coisa um documentário uma série qualquer coisa queiras recomendar te venha assim à cabeça pá eu normalmente não sou muito de filmes gosto mais de ouvir uma música então quando eu estou a sair para um jogo ou quando estou mesmo para esta escarope pavilhão de parar e pensar no jogo não é? até porque pronto há uns dias atrás há uns dias atrás não há umas semanas atrás tivemos a taça da liga tive que parar para refletir o que é que eu vou fazer o que é que tenho que fazer qual é a forma que eu vou qual da forma como eu vou conseguir ajudar a minha equipa a conseguir este troféu e acho que é o momento suzano de parar refletir e pensar qual é o meu objetivo para este jogo e acho que todas as pessoas que têm sonhos têm que têm que lutar não desistam há fases e fases na vida há fases onde aparece tudo já acabou neste caso apoiem-se às vossas famílias e porque se eu consegui vocês também hão de conseguir atingir os vossos objetivos muito bem e há alguma música queiras recomendar nesse âmbito normalmente eu ouço a música do Arley ok que é um que ele diz a música tem um nome sozinho ok é uma música top dois parabéns a ele porque para mim foi das melhores músicas que eu já ouvi até agora até porque é uma música que eu ouço antes tipo um jogo e é uma música que reflete um bairro social é uma música que diz larga as pessoas que não te fazem bem é uma música que diz aproveita a vida porque nós de um dia para o outro nós não estamos cá e é uma música de reflexão e é uma que foi das melhores músicas que eu ouvi e dou os parabéns ao Arley muito bem Janice que terminamos assim com essa recomendação e muito obrigado por esta conversa boa ficamos então por aqui Janice Silva no Desconstruir da RDP África entrevista Portomé Ramos produção e realização de Ruto Tavares muito obrigado por ouvirem podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana